Ok família, aqui fala o vosso boy Evaristo Junior, esse é o teu canal de eleição, o FlashTVMoz. O FlashTVMoz é um canal que a partir de agora para frente vai te trazer vários conteúdos, vai te fazer companhia aqui no YouTube com vários temas, vamos reagir os vídeos que marcaram a nossa geração. Para falar principalmente do Rap R&B, vamos relembrar, já que recordarei viver, aqui vamos trazer grandes hits que marcaram nos tempos de trás, vamos reviver os grandes hits dos melhores rappers, que alguns já penduraram os microfones, alguns são inoativos. Eu sou Evaristo Junior, um jovem batalhador, um jovem que sonha em alcançar um milhão de subscritores, tudo isso será possível com a sua ajuda, ajuda-me a chegar lá onde eu quero. E também de salientar que este canal, acabo de começar agora, para tudo, espero que gostem, espero que curtam o canal, espero que me ajudem a vencer, espero que me ajudem a realizar este sonho, analisem os conteúdos, critiquem, críticas são bem-vindas neste canal, elogios também aceitamos. Aceitamos também que nos digam os conteúdos que vocês querem ver neste canal, dizer também que em breve vamos estrear o primeiro vídeo em que eu vou trazer ou vou reagir o vídeo musical de um grande rapper, é uma surpresa, já já vamos trazer mais novidades, é assim que é. Eu sou Evaristo Junior, e esse é o teu canal da eleição, Flash TV, moz, hi! Pereira!